Português, from apps and textbooks, is very different from the real life Portuguese. Português, from apps and textbooks, como você está? The real life Portuguese, como é que está? E aí, como é que está? Mas você, como é que está? Português, from apps and textbooks, para, para o. The real life Portuguese, para, para o. Olha para ele. E vá para o mundo. Português, from apps and textbooks, espera aí. The real life Portuguese, espera aí. E eu falei, espera aí. Mas espera aí. Português, from apps and textbooks, não é? The real life Portuguese, né? Meu ídolo é minha mãe, né? Não é só no Brasil, né? Percebeu como o português falado é bastante diferente do português que você vê nos aplicativos e livros didáticos? O que você acabou de ver não são pessoas falando errado ou falando gírias. Esse é o português da vida real. O português que você ouve nas interações do dia a dia, nos filmes, no trabalho, etc. É o português falado, com suas reduções, contrações e estruturas informais. As reduções e contrações são comuns na fala. Veja esses exemplos em inglês. Gona e his. Isso é gíria ou inglês ruim? Claro que não. É o inglês falado. E além das contrações e reduções, há outro aspecto muito importante na linguagem falada. A fala conectada. Fala conectada é como os nativos conectam as palavras naturalmente ao falar. Exemplos? Olha esta frase. Eu vou dormir a noite inteira. Isso não é natural. O normal é... Eu vou dormir a noite inteira. Eu vou dormir a noite inteira. Perceba que dois blocos de sons são formados. Dormira e noite inteira. Eu vou dormir a noite inteira. Veja esta outra frase. Normalmente nós não dizemos Ele está aqui. O mais comum é a gente falar Ele está aqui. Ele está aqui. E ainda existe a forma reduzida de está. Então, a frase fica assim. Ele está aqui. Ele está aqui. No português falado, está é muito mais usado que está. Vamos ver mais um exemplo. A porta está aberta. Mas o normal é a gente falar A porta está aberta. A porta está aberta. Ou A porta está aberta. A porta está aberta. Agora você sabe porque mesmo depois de tanto tempo estudando português, você ainda tem dificuldade para entender nativos falando de forma natural. Você não tem familiaridade com a fala conectada e nem com as várias contrações e reduções do português formal e informal.